Oi gente, olha a Noca aqui na estufa da Noca, com os toquinhos da Noca, para responder perguntas, perguntas e mais perguntas, certo? Oi, para quem não me conhece, sou a Noca, para quem não me conhece, Noca sou, vamos lá? Hoje a Noca vai responder perguntas que não dá para responder tudo, tudo, tudo lá no YouTube, no YouTube aqui, tá bom? Então, sobre a cateleia única, cateleia na geladeira, vocês vão, se ela tiver com cochinile, ou aquilo que vocês dizem, ai Noca, a minha orquídea está com a canela seca, então, não é canela seca, é muito remédio que ela comeu, muito remédio que ela comeu, porque as orquídeas da Noca, não tem isso, entendeu? Tem problema? Tem problema, olha aqui, que coisa mais linda, essa orquídea mesmo, ela só solta espatas, espatas, espatinhas, por quê? Ela está super feliz, mega legal ali dentro daquele vaso. Então, vamos para o assunto da geladeira. Vocês vão colocar a sua cateleia que está com cochinile, depois que você lavou, passou a água com alho, três dias, você pega uma toalha de mesa e põe a sua cateleia na toalha de mesa, enrola, que já tem um vídeo aí, respondendo todas as perguntas. E coloca na gaveta da geladeira, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, para ela ficar 48 horas assustada. E ela vem brotos bonito. A Noca vai fazer um vídeo explicando o que é, o que tem lá dentro da gaveta da geladeira que faz a orquídea voltar a viver. A cateleia, não adianta pôr a outra orquídea, simplesmente a cateleia que é precisa desse susto, porque ela tem gema, ela tem olho, entendeu? Os olhinhos dela tem que ser brotado. Outra coisa, para se colocar uma orquídea no toquinho, você tem que ter qualquer toquinho, qualquer toquinho. Olha esse toquinho. Uma tábua. Olha essa orquídea. olha esse bubo saindo as raízes. Então, gente, vocês têm que ouvir, ver os vídeos um a um, para que vocês tenham as respostas que vocês estão me perguntando lá. Porque a Noca faz certinho o vídeo com todas as respostas que vocês querem ouvir e ver uma belezura dessa. Essa é uma casca de peroba rosa. Essa é uma sofronites. Então, a Noca explica nos vídeos. O que vocês não entendem, vocês têm que voltar o vídeo e ouvir o que Noca diz. Olha essa cateleia. Noca, porque ela está com as orelhas caídas? Porque é da natureza dessa cateleia. Ela me dá as flores lindas. Mas, porém, as orquídeas são todas, cada um com seu jeitinho. Todos os filhos, cada um tem seu jeito. Essa minha filha, eu chamo ela de orelha seca. Porque ela é orelha caída. As espatas novas, ela levanta. As velhas, ela deita. Mas, porém, ela deita, ela é uma menina, uma espécie. Ela é muito linda. Logo, vocês vão ver ela. Gente, vocês têm que entender, ver os vídeos e compreender quando uma orquídea está na dormência. Este aqui está na dormência, porém, com muitas raízes. Está vendo? Que coisa mais linda. Mas, ele está dormindo. Não vai sair flor. Outra orquídea linda que tem aqui. Essa daqui. Uma oncídio. Olha só que linda que ela está. Soltando essa brutalidade. Vamos aprender a ver. Olha isso daqui, gente. Olha esse toquinho. Muito prazer. Olha as raízes. as raízes. Está vendo? Aqui um briga com o outro. Aqui é uma briga, 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 briga. Aqui é uma estufa da Noca. A Noca mora aqui em Botucatu. Eu tenho a minha estufa. Essas são as minhas orquídeas, certo? Vendo, vendo aqui na loja. Olha só essa daqui que gracinha. Ok, gente? Vamos ver todos os vídeos com atenção. Porque a Noca explica bem explicadinho. Tá bom? Beijos da Noca. Curtam, compartilhem. Por quê? A Noca sabe que tem muita gente com depressão. E isso daqui tudo, olha, isso, isso daqui, tá vendo? Pode tirar muita gente da depressão. Olha esse bubufinho. Vocês têm que entender entender que nós temos que ajudar as pessoas a ter alguma atividade. Essa pode ser uma atividade que pode tirar alguém do fundo do poço, das suas lamentações. Noca explica, ensina tudo certinho porque Noca quer ver como essa orquidinha da Noca, que era essa daqui. E caiu no chão, todo mundo pisou em cima dela. E Noca pôs ela no toquinho. Olha que bonitinha que nasceu, as raizinhas. E ela está aqui. Assim tem que ser nós com as pessoas. levar coisas boas, levar coisas boas. Olha essa plantada no chifre. Ela já floresceu. Ela é linda e ela vem vindo outra orquídea aqui. Tá vendo? É um chifre, olha. É um chifre. Aqui, tá vendo? É um chifre. A Noca plantou porque a orquídea gosta gosta de osso, de chifre. Olha esse espetáculo. Olha só. Tá vendo? Vocês têm que entender que para ser feliz custa pouco. Olha isso daqui. Então, Noca fica por aqui. Compartilhe, curtam e mostrem para todo mundo que a Noca ensina explicadinho pra você ter uma beleza dessa. Beijos da Noca. Fiquem com Deus, que é o melhor que nós temos na nossa vida. É um presente maravilhoso. Fiquem com essas raízes fininhas, fininhas, fininhas. Mas nelas estão aqui com vida. Leva, leva vida, gente. Para todo mundo. Beijos da Noca. E aí